Grupo Hacker de Ransoalho-River é desmobilizado por Policiais Internacionais de Fonte, por Sarah Eddy Ponto Laisch e Rafael Sartier. Washington Reites A quadrilha especializada em Ransoalho-River foi desmobilizada por Policiais Internacionais e uma ação conjunta afirmou uma fonte próxima do assunto, citando um anúncio publicado no site do grupo. A mensagem publicada no site da Rave diz que o FBI confiscou esse site como parte de uma ação coordenada de policiais contra a Rave Ranzoalho. O FBI e a Europol não comentam o assunto. A Rave é um grupo de crime digital que roubam acesso a dados de empresas internacionais e cobram grandes pagamentos em criptomoedas para devolvê-los. Em um alerta em novembro, o FBI afirmou que os criminosos vincularam a Rave e atacaram mais de 1.300 empresas do mundo, recolhendo cerca de 100 milhões de dólares e pagamento de resgate de dados roubados.